Então vamos lá, agora pessoal vou resolver com vocês outro item da Banca Sebrasp, a Banca Sebrasp é sempre a que tem um nível bem melhor, bem superior. Se você estiver preparado para fazer o concurso da Banca Sebrasp, você já está aí 90% preparado para fazer de qualquer outra banca. Aí precisaria apenas se ajustar à forma de a banca cobrar, mas o eixo da língua portuguesa você vai estar assim preparadíssimo. Aí aqui o examinador de novo cobrou uma questão de pontuação, vamos ver qual foi aí o comando, olha só. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após o vocábulo como no seguinte período. Pessoal, quando ele fala coerência, ele está querendo saber se mantém a lógica. Falar que mantém a coerência textual é diferente de falar que mantém o sentido original. Então manter o sentido original é uma pergunta, manter a coerência é outra pergunta. Porque manter a coerência é apenas ter lógica, pode até ter um sentido diferente, mas se tiver lógica está valendo. Mas ele quis saber a coerência, se tem lógica e se está correto. Então vamos ler, olha só. Tá no segundo período. Assim como ao se escalar em montanhas, o ar cada vez mais rarefeito nas alturas desafia os alpinistas diferentemente, uns mais, outros menos, a fauna e a flora em regiões diferenciadas reagem diferentemente ao aquecimento da atmosfera. Vejam comigo que a ideia principal é falar que assim como o ar cada vez mais rarefeito desafia alguém, a fauna e a flora reagem diferentemente ao aquecimento da atmosfera. Mas o que mais importa pra gente é esse começo, ó. Assim como o ar cada vez mais rarefeito desafia. Por que que essa é a parte importante, pessoal? Porque a gente identifica que essa informação que apareceu aqui é uma ideia intercalada. Se é uma ideia intercalada, eu preciso de uma vírgula pra abrir e uma vírgula pra fechar. Então eu posso tirar apenas essa vírgula depois do como, como foi pedido? De jeito nenhum. Ele falou que manteria a correção e a coerência se fosse suprimida apenas a vírgula depois do como. Não. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial, é no momento em que escalo, ela é temporal e ela está intercalada na ideia principal. Quando a oração subordinada adverbial intercalar uma ideia principal, as vírgulas são preferenciais pra colaborar pra clareza do texto. E se está intercalado, ou há duas vírgulas ou não há nenhuma. Não tem como ele pedir pra tirar sua primeira ou sua segunda. Então, o sentido, até que não seria comprometido, continuaria com lógica, mas nunca na vida manteria a correção gramatical. Beleza? Então, item verdadeiro ou falso? Falso e sem sofrimento.